Elmo quer aprender mais sobre famílias. E vocês? Como podemos aprender mais? Somos irmãs, viemos visitar! Puxa! São as irmãs porcas! Elmo tem o CD de vocês, o Dia dos Porcos e Porcas. Falem pro Elmo sobre vocês. Somos irmãs, somos porquinhas. Temos o mesmo pai e a mesma mãe. E cantamos juntas. Puxa! Que coisa bonita uma família que canta unida. Muitas famílias cantam lidas. Algumas famílias cantam e elas pastoreiam também. Olhem, olhem! A Dorothy está imaginando Elmo numa família de pastores-cantores. As montanhas vibram com o som da música. Olhem, mis cabras, papai! Todos nós pastoreamos é o nosso trabalho. Pastores de cabra, que quando pastoreamos cabras, cantamos. Quando eu ouço a cabra, eu canto pra cabra-a-a-tiru. Canto a cabra-a-tiru. Canto a cabra-a-tiru. Quando eu ouço a cabra, eu canto pra cabra-a-tiru. Mais que muita cabra-a-tiru. Obrigado, Dorothy. E obrigado, porquinhas. Obrigada! Chegou a hora de... Vamos sentir saudade! Estão vendo? Uma mamãe, um papai e também duas irmãs. Um segundo. Estão vendo?